A semana vai terminando com um tempo muito alabafado, muita nebulosidade e chuva forte aqui em São Paulo. Boa parte da cidade entrou em estado de atenção agora à tarde para alagamentos. Vamos ver se o tempo continua instável assim no fim de semana com Mariana Armentano. A meteorologia alerta para chuvas fortes no centro-sul do Brasil. Mas a praia está garantida no Nordeste. Áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão deixar o tempo bem fechado, principalmente entre o Paraná, Santa Catarina, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. O alerta é para chuvas fortes nesse sábado. E olha, no domingo essas chuvas mais volumosas se espalham mais ainda e chegam aqui em São Paulo. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Em Salvador, máxima de 29 graus com tempo firme, sol e céu azul. Assim como em Vitória, onde os termômetros devem ficar em torno dos 33 graus amanhã à tarde. Em Floripa, o dia começa com 19 graus e a máxima não passa dos 24 por causa do tempo fechado. Na capital paranaense, tempo também fechado com máxima na casa dos 23 graus. Para São Paulo, o final de semana vai ser de tempo bem estável com risco de chuvas fortes. Isso porque uma nova frente fria se aproxima do estado. No centro-oeste, no sul e na Baixada Santista, o sol aparece entre muitas nuvens e ocorrem pancatas de chuva a qualquer hora do dia. Há risco de chuva forte, principalmente no oeste paulista. Aqui na capital e nas demais áreas do estado, o sol aparece pela manhã, as nuvens aumentam no decorrer do dia e ocorrem pancatas de chuva a partir da tarde. A máxima vai aos 31 graus em Ribeirão Preto, em São Carlos, em Franca e em São José do Rio Preto. Em Araraquara, máxima de 32 graus. No litoral, chega a fazer até 33 em Caraguatatuba e 34 graus em Santos, bem quente por lá. Para a região metropolitana, ainda faz bastante calor amanhã, mas depois as temperaturas devem cair, viu? Nessa madrugada, mínima de 20 e máxima tarde na casa dos 30 graus com pancadas de chuva. No domingo, o tempo vira, fica bem chuvoso e a temperatura cai para os 24 graus por aqui. E a semana começa fresquinha com chuvas a qualquer hora e máxima prevista em torno dos 23 graus na segunda-feira. E aí